Abelhas do Bioma Caatinga, Jornal do ABC, 80, te chamar o número 80, Abelha Deslocada. Eu vou pegar como base o vídeo que eu faço no sábado, na Casa do Seu João Público, na segunda, de Dona Maria. Esse vídeo, veja bem, em 2018 eles chamaram, ligaram para muitas pessoas, inclusive esses engomadinhos de pseudo-doutores, foi algum lá na casa dele? Não. Ele só queria aparecer para usar para os holofotes. Mas eu fui. Cheguei lá, vi um monte de abelha em caixa enorme, em caixa que dá para ranchar africanizadas. Situações bem inusitadas, todo tipo de situação. E pedi aqui para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, ver o vídeo até o final e impulsionar o vídeo, mandar o vídeo à frente. O fato é que na época eu falei, olha, essas abelhas são daqui. Esse é uma outra mandaçaia, parece que é tudo mandaçaia, é abelha. Bem engraçado, não sabe o que ele está falando? Não, eu vou dizer como mandaçaia. É, mas tem quatro espécies de mandaçaia. Mesmo com um nome teoricamente chamado popular, a mandaçaia, que eu chamo da catinga, que outras pessoas também chamam, mandaçaia MQ, mandaçaia MQA, mandaçaia MQQ. Essas siglas, MQ, MQA, MQQ, é da abreviação dos nomes, na verdade, dos nomes científicos. E eu fui bem taxativo, eu digo, essa abelha não é daqui. Essa abelha é de outras áreas, dentro do pioma catinga sim, mas não tem joazelho da Bahia. Eu transferi algumas, elas envolveram até um pouco, 2018, até esse ano, faz quatro anos. Foi em julho, completou quatro anos, não lembro a data exata de julho, mas tem os vídeos lá da época. Pois bem, voltei agora no sábado, dia 1º de outubro, para surpresa. As abelhas, elas foram definhando, porque estão deslocadas. Imediatamente, isso mostra tanto que a abelha é deslocada, porque se fosse outro fator, ou outros fatores, as abelhas não tinham sido, as caixas tinham sido ocupadas por outro tipo de abelha, a mandaçaia da caatinga. De nove abelhas tinha lá em MQA, hoje tem nove mandaçaia da caatinga. Eu vou voltar lá qualquer dia, vou mostrar. Não tem, acho que não tem mais nenhuma, não fui muito examinar, mas de todas as abelhas. Isso é o que acontece. Ah, mas tem gente aí falando que não. Primeiro, é não conhecer, não dominar o conhecimento. Não que eu venha dominar lá um grande conhecimento, ou grandes conhecimentos. Mas, por exemplo, eu vi outro dia o cara dizendo que trouxeram as abelhas, o problema é porque as abelhas, elas são muito competitivas e ocupam o local das outras. Não, de maneira alguma. Acontece, acontece. Dentro das áreas de ocorrência, se uma abelha está muito fraca, outra abelha dali pode, mais cedo ou mais tarde, vir a ocupar o ninho daquela abelha que ficou fraca. Aqui eu já vi o caso de mandar sair a ocupar a munduri. Mosquito verdadeiro a ocupar o lugar de munduri. Isso já aconteceu. Uma vez eu botei aqui perto, do outro lado, uma caixa de mosquito verdadeiro, ela estava já me chamando para a caixa de mandar sair. Eu tive que confinar, colocar em local por 20 dias, para não acontecer isso. Tem um caso interessante, tem alguns casos interessantes, até falei em algum momento, faz um tempo, foi o caso de uma pessoa que trouxe muita Uruçul Nordestina para a Serra do Arari. Em determinado momento, ela chega no período de reprodução, acontece. A Uruçul Nordestina solta um enxame que arrancha no culpinho. Aí o pessoal, isso é uma questão de adaptação. Gente, você vai anunciar, não é assim. Adaptação não é dessa maneira que vocês pensam. Tem alguns, né? O que que aconteceu? Morreu. Ela definiu, e quem ocupou? Uma canuda. Uma canuda foi direto para o Pupim, onde tinha a Uruçul Nordestina. Aqui, o ano passado, o mês, o João que tem lá, uma já está aí, ele, Dona Maria, que tu sabe, não sabe, e já é mosquitinho. Olha a coisa interessante. Para a abelha pequena, eles vão por tamanhos. Ah, o bicho é pequeno, é das abelhas, é mosquita. Ah, o outro bicho é pretinho, não sei o que, um lixo, é mandaçaia. Não sabe eles que tem quatro espécies. Ah, o outro bicho é pretinho, é cupira, está no cupim. Outras abelhas podem rachar em cupim. Ah, o outro bicho é, sei lá, é canudo. Ou seja, conhecer o nome, conhecer alguns nomes populares, isso eles expandem para várias espécies. É o que acontece. O que é que aconteceu? Aconteceu, a Jatais foi no dia, hoje a memória, dia 7 de agosto do ano passado. No dia 31 de outubro, a abelha soltou um enxampra, uma caixa vazia que eu tinha aqui. Inclusive, essa caixa tinha sido uma abelha branca, que eu tinha transferido para a caixa, que eu chamo, caixa para a de Humberto Bruno. Simples assim. Então, quando tem muita gente falando o que não sabe, acaba incorrendo esses vendezeros. E, detalhe, pasmo vocês, eu fiquei boquiaberto. doutores, esse pessoal, que se auto-cintitula, supermático de Deus, dizendo que você pode criar determinadas abelhas, já vi, abelha de outro acaso, que fica bom, que fica bem. Elas vão até um certo tempo, e tem abelhas, que acontece aquilo que eu já falei, elas até competem com as demais, e até causam prejuízos. Isso já é invisível. É o caso da Uruçul Nordestino, da Tiúba, lá no litoral Capixaba, destruindo a abelha, a Uruçul Capixaba. É o caso da Uruçul Nordestino, acabando com a Tiúba, no centro-oeste, algumas localizações, localidades que existem, é a Tiúba, e entre outros casos. Está assim. Então, só para que fique bem claro para vocês, nos quadros, deixar isso, deixar essa parte, abelha deslocada é um desastre. Mas como a maioria não está preocupada com a criação de abelha coisíssima nenhuma, e no máximo, quando você tem abelha desse jeito aqui, você está conservando, no máximo. Porque no mínimo está destruindo mesmo, no mínimo não, quase no geral. Porque muita gente não sabe o que está fazendo. Eu sei, em parque, diretamente eu sei. Como eu falei, vocês já viram o episódio lá do parque, essa abelha do parque. Isso eu já contei em vídeo. Está lá bem claro. Então, aqui a gente conserva, se estiver junto ao local onde, como imaginado, o ambiente oferece a condição dessa abelha soltar em chame e arranchar, nesse caso, a abelha que arranchar lá, se ninguém mexer, ela está preservada. Simples assim. Mas a abelha aqui, ela não está preservada. Fica bem claro para todos. Não é abelha apenas. Estamos tratando de abelhas, mas qualquer espécie biológica selvagem, ela, para ser preservada, tem que estar lá no seu ambiente natural, intocável, de modo intocável. Não, você começa a mexer, você começa a oferecer risco de extinção. Simples assim. Mas parece que o que a gente vê aí, e cuidado com muitos blogueiros, que o que chega aqui, eu já sou, já estou vacinado, eu digo, olha, vai lá, peça para o blogueiro explicar. Eu não sei explicar isso aí. Claro que eu sei. Claro que eu sei. Mas eu faço isso. Vai lá, peça para ele. Ele foi quem te deu o mesmo curso. Teve um cara que ficou bravo, veio até na minha casa, mas falou comigo. Estou nem aí. Eu não estou nem aí. Não devo nada a ele, não devo nem favor, nada, absolutamente nada. Então, deixa ele para lá. Vai, porque eu disse, vai lá pedir informações para o cara que te deu o curso. Vai lá, conversa com ele. Eu nem dei curso. Eu não orientei você em nada. Os vídeos estão aí. Então, só para vocês entenderem como é a coisa. Então, está muito preocupante. Toda hora chega informações, toda hora eu vejo pessoas falando. Isso é dia de regra que está acontecendo. Então, a abelha deslocada é prejuízo para a abelha, é prejuízo para você que compra, que paga, às vezes, muito caro. É prejuízo para o meio ambiente, principalmente. Então, não faça isso. A recomendação que eu faço é que a gente conclui o nosso vídeo. Grato a todos vocês que assistiram o vídeo, que são assinados para o canal. Seja bem-vindo. Tchau. 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 Tchau.